Uma coisa muito interessante com os aviões e que muita gente esquece é que os aviões normalmente são construídos de uma forma com um material muito leve e muito resistente, ao mesmo tempo muito resistente. Esse material aqui é uma parte de uma fuselagem de um avião real, então a gente percebe que é um material muito leve, porém muito resistente, e nos locais que ele sofreu algum dano, alguma rachadura, foi colocada outra chapa e toda arrebitada, sem que comprometesse o peso do aéreo. A tendência quando nós construímos um avião é sempre achar, principalmente um aeromodelo, é sempre achar que quanto mais forte, mais duro for o material, mais duro for, mais pesado, o avião vai aguentar mais no caso de uma queda, ou seja, a gente já constrói, muita gente já constrói, não digo todo mundo, claro, quem já tem muitos anos aí de chão sabe disso, a pessoa constrói muitas vezes, um grande erro do novato é esse, ele construiu o aeromodelo, ele achando, já pensando que vai cair, e se cair ele não quer que quebre, então ele quer fazer uma coisa dura, tal. O que que acontece? O avião fica super pesado, muitas vezes eu já vi aeromodelista, novato, que chegou na pista com o avião de fibra de vidro tão pesado que o avião nem saía do chão. Então isso é um erro muito comum, teve um exemplo muito simples que o pessoal vê, hoje nós temos hélices de todo tipo, tem hélices leves de plástico, tem aquelas de fibra que são mais fortes, então à primeira vista a pessoa pode estar achando que a hélice, por ser a hélice mais dura, é a que é melhor, porque ela vai resistir no tombo, ela não vai quebrar, de fato ela não quebra, tá, mas só que alguma coisa numa pancada tem que quebrar, dependendo, né, então se a hélice não quebra, ela vai transferir essa força para o eixo do motor, para a parede de fogo, tá, então muitas vezes você não vai quebrar a hélice, mas você vai quebrar o motor, ou o bico do avião, tá, então esse pequeno engano, já quando você coloca, por exemplo, uma hélice mais levinha, mais molinha, o que que acontece numa queda, se acaso, porque o avião nenhum foi feito para cair, avião quando cai é acidente, né, e tanto que nos aviões reais são estudos em cima de estudos, sempre tentando descobrir as verdadeiras causas, que é para evitar que isso aconteça futuramente, né, então, aí quando o avião cai com uma hélice, por exemplo, mais fraquinha, o que acontece? Muitas vezes só a hélice se quebra e não transfere o dano para as outras partes do avião, tá, gente? Então, é mais ou menos isso aí, gente, até o avião real, ele é feito com materiais leves, só que a estrutura dele é que é bem trabalhada, para dar firmeza, né, toda a estrutura, todas as partes internas, né, elas são trabalhadas de forma que fiquem leves e criam uma estrutura muito boa. Pessoal, bem-vindo ao canal Ciranda Vídeo, meu nome é Douglas França e esse é o oitavo episódio da série Construindo um Aeromodelo com Material Descartado. Não esqueçam, dê um gostei no nosso vídeo aqui embaixo, curtam a nossa página no Facebook Maritaca Aeromodes, o aeromodelismo sustentável. Vamos ao episódio de hoje. Bora, Ciranda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, minha gente, nós vamos começar esse episódio, como sempre eu vou mostrar alguma novidade aí para vocês, tá? Eu tenho aqui uma mesa com várias, várias produtos aí, várias peças relativas à lincagem, né, já que nós estamos indo para o nosso Hoyote 2, né, para a parte de lincagem. Então, eu vou mostrar algumas curiosidades aí, que quem já conhece, conhece bem, né, então não precisa falar, mas tem muita gente aí que está iniciando agora, então a gente pode dar essas opções. Eu vou aproximar a câmera aqui o máximo que der, o que eu quero mostrar para vocês. Nós temos vários tipos, a lincagem, geralmente, a gente faz com várias peças, né, e podemos principalmente usar varetas de aço, né, Então, nós temos essas varetas de aço aqui desse tipo, que são as compradas em loja, né, que são muito úteis na lincagem, né, você pode... arame de aço harmônico, 1 milímetro esse aqui, tá? E tem vários, vários diâmetros, né, e o comprimento é mais ou menos, dá um metro, mais ou menos, depende, né, e nós podemos usar tanto o arame de aço comprado em loja, e também tem gente que eu já vi aí, a título de curiosidade, né, tem gente que usa aqui, ó, até um, até vareta de bambu, ó, essa vareta de bambu aqui, é uma vareta longa, especialmente feita para... a pessoa que faz isso aqui, faz para várias coisas, né, desde pipas, né, e tem gente que eu já vi que usa também para lincagem e reforço de asa, eu mesmo já fiz aero reforçado com bambu na asa, né, agora a lincagem, né, a vareta de lincagem, para vocês entenderem melhor, né, todo quem já sabe, sabe, né, como eu falei, na verdade, ela vai, é uma vareta que vai, vai ficar ligada ao horn, né, que é essa peça aqui que nós fizemos de cartão, né, no caso aqui, então ela vai, ela vai ficar, o horn vai ficar preso ou no profundor, ou no aileron, ou no leme, e a outra ponta da vareta vai ficar no braço do servo, né, para a gente, para poder dar o movimento, tá, é, na verdade, a vareta é uma, a gente fala lincagem, né, que é uma palavra derivada da palavra inglesa link, né, mas na verdade é conexão, ligação, né, quer dizer, a ligação entre o motor, né, que seria o servo, e o, e o, e a parte do avião que você quer movimentar, né, então a vareta vai ser o condutor dessa força, né, vai levar a força do, do servo até o, a peça que você, até a empenagem lá, o pessoal, a coisa que você vai querer movimentar. Tá, existe essa vareta aqui, olha, agora existe uma, mas, além daquelas compradas, existem essas alternativas, né, que, que eu andei fuçando aí na, pela, pelas lojas, eu achei, por exemplo, essa vareta aqui, que isso aqui, essas aqui são varetas de solda, isso aqui é uma vareta de, deve ser uma solda tipo elétrica, alguma coisa do tipo, essa vareta é muito levinha, e é ideal pra fazer aviõezinhos de, de deprom, de, aviões leves, né, e ela é boa pra essa lincagem, por quê? Porque além dela, ela, ela é feita de alumínio, então é bem levinho, embora ela seja um tanto flexível, ó, você entorta ela com facilidade, tá vendo? Então, você, mas ela, pra um avião leve, ela consegue movimentar sem problema algum, principalmente se você puser algum suporte no caminho dela, né, pra mantê-la. Outra opção aqui, que eu achei também nessa área de varetas, né, de solda, essa aqui também, essa vareta aqui, meia cor de cobre, né, eu não sei se é pra soldar latão, que, que tipo de material eles usam pra soldar. Eu, eu, particularmente, eu achei numa casa de parafusos aqui da minha região, né, que o rapaz lá trabalha com, com solda também, não sei se é comum isso aí, em todas as casas de parafuso, mas nessa que eu frequento, né, eu, eu achei. E ela tem vários diâmetros, inclusive eu tenho ali, ó, aqui à frente ali, ó, vou até virar um pouquinho a câmera, vocês podem perceber ali na mesa, que tem uma, tem uma, um feixe, que eu tenho um feixe enorme aqui delas, com várias grossuras, né, vários diâmetros, e essa do, com o diâmetro mais grosso, né, no caso, pode ser essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é mais grosso, tem dessa, dessa, dessa cobreada aqui também, bem mais grossa, ela é boa também pra fazer trem de pouso, gente, pra pôr nas rodinhas, tá? Então, além de você usar na lincagem, você pode usar, depende do diâmetro que você tá comprando, você pode usar na, na, na rodinha, né? Agora aqui eu vou mostrar uma outra opção alternativa, né, é o velho e, e conhecido, é, 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 é primo daquele, daquele, é primo do, do, do raio de bicicleta, né, que a turma usa aí pra fazer também trem de pouso, e várias outras coisas, né, até lincagem com raio de bicicleta tem também, aí, o, esse aqui é o, é o, é o, é a vareta de guarda-chuva, né, de metal, tá? Ahn, outro, outro tipo de vareta aqui, de lincagem que eu quero mostrar, que até é muito interessante, esse aqui é feito com aquela fibra, vareta de fibra, que a gente fez o, a, o reforço da asa, né, então como a vareta de fibra, vocês viram aí no, no episódio, no, um dos episódios anteriores aí, você vê que eu tenho várias grossuras, né, vários diâmetros de, de vareta, essa aqui bem fininha, ela é ótima também pra lincagem, tá? E olha, o que eu quero ressaltar, mostrar aqui, é porque assim, ó, o que a gente faz normalmente, quando a gente não tem, não usa certas peças compradas, né, a gente normalmente é muito comum a pessoa usar essa dobra em Z, né, porque a dobra em Z, você vai pegar um horn aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um horn comprado, né, você vai pegar o Z, você vai colocar aqui, ó, tá, e ele vai trabalhar aqui e não sai, né, Esse aqui é um dos, é uma das dobrinhas que, mais comuns de ser feita, né, mas já mostro já, agora essa aqui é muito boa também, ó, é um sistema aqui, que eu acho muito legal, já usei várias vezes, que você usa uma vareta de normal, seja aquela, outra, seja uma de fibra, e você pega um pedacinho da vareta de aço, pode ser comprada mesmo, bem fininha, né, no caso aqui, tá sendo usada uma bem fininha, É, e com uma, você passa, dá uns pinguinhos de cola de CA, né, CA é um super bonder, né, pra quem conhece, aí você enrola uma linha de pesca em volta aqui, pra prender bem, dá uns pinguinhos de cola, né, aí você pode pôr um termo retrátil, aqui por cima, como eu fiz com essa, né, Mas o que que tem de interessante nesse tipo de lincagem? Esse tipo de lincagem é que você não faz a dobra em Z, você faz em L, tá, não sei se tá dando pra ver bem aí, mas, tá, aí você fazendo a dobra em L, você vai colocar aqui, ó, no horn, né, no chifrinho aqui, né, Aí você passa por cima aqui, ó, e trava embaixo, aí ela não escapa de jeito nenhum também, ó, fica, fica um ótimo, fica bem funcional, né, uma coisa interessante Então esse aqui é mais uma opção, né, pra quem quer fazer lincagem Agora, voltando ao, a dobra em Z, né, no caso aqui, ó, já temos um exemplo aqui de uma vareta de fibra com arame dobrado no Z, né, com a dobra em Z E o pessoal do inglês fala Z-band, né, Z-band E aí, aqui, só que aqui a outra opção que foi, foi o que? Foi colado, é, foi colado a vareta de aço, um pedacinho só de vareta de aço, é só pra, pra pontinha, né Aqui foi passado uma fita microporo Com um pouquinho de cola de De Cola de, como é que fala? De silicone Aquela cola fria que eu falei Que eu mostrei pra vocês aí em episódios anteriores Fica bom também Um, um, bem comum pra quem não quer gastar, né Quem não quer gastar com, com stopper Stopper é, ó, é o parador, né Essa, essa travinha aqui que a gente passa o arame aqui no meio Já vou mostrar já, né Aí, outra opção boa, assim, que o pessoal usa muito Quando você não quer, é, quer usar um, um, um arame alternativo, né Como o caso aqui, ó, é vareta de guarda-chuva também Então você faz a lincagem Z nas pontas Aí você faz esse, esse V aqui, né No meio da vareta Então vai conectar lá, né Vai conectar um lado, vai conectar no, no horn, né E o outro vai conectado no, no, no braço do servo, né Aí o que que acontece? Vamos supor que você pôs ali e ainda não deu pra, pra trimar legal o profundor, por exemplo, né Mesmo com o rádio mais atual, aí que você tem vários ajustes, né, pra isso Às vezes não dá, né Você tava trimando o avião no voo, viu que não deu E aí não tem mais Então você faz esse V É onde você vai pegar um alicatinho Então ou você vai apertar ou vai alargar Aí você vai dar a distância pra, pra poder deixar o avião trimadinho, né Ah, deixa eu mostrar aqui de perto também Mais algumas coisinhas Então aqui, ó Também é outra parte importante aqui do, dos horn, da lincagem, né Da conexão que a gente faz aí entre o servo e as partes móveis do, do aero Nós temos essa peça aqui também Que é uma peça que vai encaixada normalmente aqui, ó Também, que é uma, é um substituto pra dobra em Z, né Só que fica mais prático Porque essa é uma peça de nylon fabricada, né Que ela abre, né Você abre ela aqui Ó, tá vendo E aí você vai conectar no, no chifrinho aqui, no horn Né, da maneira que você conseguir aqui Aí, conectou, também você vai, vai ter esse movimento aqui, né Claro que a vareta aqui não tá colada, né Tem algumas que você usa com para, de parafusar também, né Aí você vai ter esse movimento aí Tá gente, eu tô mostrando isso aqui só pra, atitude de curiosidade Porque pode ser que alguém que tá iniciando no hobby agora Agora não conheça esse tipo de, 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 de acessório, né De peças Na verdade não é acessório, são peças mesmo, né É, aí você Você vai usar esse tipo aqui também Que vem em vários tamanhos, né Aí tem, aqui já tem dois tamanhos, três tamanhos E nenhum tipo aqui, ó Tem a versão em metal também, né Aqui também é uma borrachinha que a gente tira Do tanque de, de combustível Do, do, a mangueirinha de combustível de avião glow, né Por exemplo Você corta um pedacinho Isso aqui é pra pôr aqui na hora de Na hora que você vai Fez a montagem Você estica ela aqui E trava, né Trava aqui em cima, ó Você leva pra cá, ó Ela vai manter travado Pra isso não correr o risco de abrir, né Durante o voo e soltar, né Uma lincagem Pode derrubar um avião Tá Aqui como vocês já conhecem São os, os horns que eu fiz aqui, ó Tem um tipinho diferente aqui Que já tá meio usado Tá até com um pouco de cola aqui Esse é um outro tipo também Ele tem uma chapinha aqui de apoio Então isso aqui vai, vai ser passado cola, né Enfiado no depron E, e colado assim, tá Esse é um tipo mais alto Né, já esse é mais baixo Tem outros mais baixos ainda Tudo isso feito com, com esses cartões aqui Que eu já mostrei, né No episódio anterior, né E também você pode usar Amanhã, você tá andando por aí Você vê um calendário velho aí Que alguém jogou fora É o mesmo material, ó O mesmo material do cartão Alguém ia pôr no lixo E a gente tá reaproveitando Vai servir também Pra fazer Os seus hornzinhos aqui, tá Outra curiosidade Que eu quero mostrar pra vocês aqui Com relação Só que agora é com relação ao servo Né Eu andei fazendo essas madeirinhas aqui Tá Isso aqui é uma caixinha Que você embute o servo nela, né Aí você vai Vai, essa caixinha Que vai acabar sendo colada Lá no aero, né Tá até Fica até duro de tirar, ó Aí essa caixa fica lá embutida Aí você vem com o servo Encaixa nela aqui, ó Se você quiser Às vezes você nem precisa É pra evitar de colar, né Você Você pode pôr ela aqui, ó Você pode até pôr uma fita boa, né É Dupla face, né De preferência 3M, né Aí você põe aqui E aperta Eu O servo O servo vai ficar Preso aqui, né E vai trabalhar normal Vai ficar embutido na asa Tem gente que faz até uma tampinha Tipo essa aqui, né Pra pôr aqui em cima, ó Aí o servo fica lá No aero embutido, né Tá Mas Aí Você quando precisa tirar Vamos dizer que ele queimou, né Deu um problema Você só tira a caixinha Continua lá no aero, ó Eu fiz um corte aqui, ó Você encaixa Tem uma saída pro fio também Né Muito prático Outra peça aqui Que eu fiz com aquela É aquela madeirinha Aquele caixotinho de fruta lá, né O compensadinho Que a gente usou até na parede de fogo Fizemos aquele parafuso, né Daí eu preciso mostrar pra vocês O encaixe da asa Lá como ficou Que eu acabei não mostrando a bucha lá, né No episódio anterior A bucha depois de colada Então isso aqui também é uma coisa muito prática Eu uso muito em aero de pastinha, né Aquela pastinha de papelaria E fica oca a asa, né E eu ponho muito na asa O que que acontece aqui Eu colo aqui o servo aqui na madeira Tá Depois dessa madeira aqui Você vai passar cola nela E vai deixar um buraco quadrado lá E vai colar Então quando você precisa tirar Você vai acabar tirando a madeira O servo sai junto Aí você pode fixar o servo aqui Ou com a cola de sua preferência Ou também com uma fita dupla face Que ele não escapa não, tá Só curiosidade das lincagens Tem uma outra curiosidade aqui Que eu gosto muito desse tipo de coisa aqui É um tipo de uma lincagem com cabo de aço, né Não sei se dá pra ver bem aí, né Vou tentar pôr a câmera bem perto Ali tá o rolo de cabo de aço Porque eu não desfiz o rolo Porque eu não quis cortar o cabo, né Que depende muito de temperamento De comprimento, né Quando você vai usar Mas o que que acontece aqui Aqui eu tenho uma mangueira Que o cabo passa dentro, né Uma mangueira pequenininha Tá Tá até larga pra esse cabo O ideal é ser mais fino ainda Tá Isso é um cabo de aço, né Importado aí Nylon coated wire Que eu achei em casa de pesca, né Aí você faz o que? Você vai ligar o cabo aqui com stopper, né Que eu não mostrei o stopper, né Eu só falei Stopper são essas pecinhas aqui, olha Que aí você conecta aqui no braço do servo, né Não sei se tá dando pra ver aí Eu vou tentar aproximar aqui Porque a câmera aqui às vezes desfoca Tá vendo Ele tá conectado ali no braço do servo, né E você com a chave Allen aqui pequenininha Você dá um aperto aqui, né Pode ser um outro parafuso também Se você encontrar um que sirva aqui na Na casa de parafuso Mas já vem, né Normalmente já vem aqui O stopper já vem com Esse bloqueadorzinho Então ali você fica aqui, ó Você põe aqui na O cabo de aço aqui, né E a outra ponta do cabo, né Você vai ligar lá no No seu horn, né Aí Você quer ver? Eu vou ligar aqui, ó Isso aqui é uma coisinha Um testador de servo, né Ó Ele fica Ele fica trabalhando, ó Tá vendo? E o cabo Vamos ver se dá pra Ó, o cabo tá mexendo aqui Do outro lado, ó Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, ó Eu vou pôr um papelzinho aqui Pera aí Então, aí como vocês podem ver, ó O cabo vai acionar Uma coisa mais distante Tá vendo, gente? Então é isso, gente Super interessante também É um outro sistema aí, né Via cabo Que a gente faz Que pode servir de lincagem E até várias outras finalidades, né Bom, pessoal Então nós vamos Vamos seguir aqui, né Nós vamos continuar aqui Vamos tentar trabalhar aqui No nosso coiote, né Que tá aqui sozinho Solitário Tá? E vamos fazer alguma coisa Relativa ao início das lincagens Dele, tá? Então falou, gente Vamos continuar aí Bom, pessoal Vou mostrar aqui O que eu não tinha mostrado, né Quando eu colei A buchinha aqui, ó Dentro do coiote, né Pra fixação da asa Tá? Eu não tinha mostrado No vídeo anterior, né Aí é só pra vocês verem Como é que fica aqui, ó Tá? A madeirinha que eu colei Passei cola epóxi Tá tudo bem firme aqui, ó E o parafuso Fica lá na asa Agora Falando de lincagem, né Que nós vamos começar aí, né No coiote 2 Eu quero mostrar pra vocês aqui O coiote 1, né O coiote 1, como é que ficou Foi o seguinte, ó Ele também tem aquela Tem aquela canopinha O cover vermelhinho, né Também de garrafa pet E Essa opção aqui de asa, né Aqui eu Ele foi feito É pra fixação Com o elástico, né Vamos dar uma aproximada Tá? Então O que que acontece aqui, ó E outra Ele tem um Um cervo No meio da asa, ó Tá? O cervo fica Fica ali na asa, né E é um cervo só Esse, né Deixa eu acertar aqui Ele fica aqui, ó E ele também Outra coisa Ele não tem trem de pouso, né Tanto que aqui Tem um pouquinho de terra Aqui, ó Vermelha Então fica tudo aqui, ó E com o cervo só Ele tem um corte lateral Para passar os arames Da lincagem, né A asa é fixada Dessa maneira Nesse caso Essa é uma das diferenças Que nós vamos fazer Lá no Coyote 2 Que vai ter dois cervos, né Na asa Então não vai precisar Fazer esse corte aqui E também não vamos usar O elástico, né Vai ser na base do Do parafuso, né Como nós já vimos Tá? Essa aí é só Para uma ideia O Coyote 1, né Aí os dois juntinhos Ali, ó Vocês podem ver Que eles são bem parecidos A diferença aqui É que no caso Aqui o Coyote 1 Não sei se dá Para reparar aí Ele é bem mais estreito Bem mais estreito A fuselagem Que o Coyote 2 Tá vendo? O Coyote 2 é mais robusto Mais largo, né Isso aí Vamos ver aí Como é que O que a gente vai fazer aí Ah, outra coisa também Que eu queria mostrar Que provavelmente Eu vou fazer aí Nesse Coyote Que a gente está montando aqui Eu vou acabar pondo também O... Como eu pus aqui, ó Vou acabar pondo O... O cervo Do lado de fora, né Bom, pessoal Estou aqui num selfie Na frente da minha oficina Aqui, né Na porta Eu vou voltar Aquele assunto Da árvore Que eu fiz Uns dois episódios Atrás aí Não lembro qual Algumas pessoas Me perguntaram Então vou mostrar aqui Eu estava esperando Uma rapaziada aí A chuva já parou, né Como vocês podem ver Aqui, ó Na minha mexeriqueira A chuva parou, né E já faz uns três dias Que a chuva parou aí Eu combinei com Uma pia usada aí Para vir aqui Ajudar a cortar Mas Na mão de obra Hoje está difícil, né Então Sei que o assunto Não é aeromodelo Mas está influenciando Porque a árvore Que está caindo Está bem em cima Da minha oficina Ou melhor Estava, né E aí ontem Eu mesmo já fui lá Eu tenho uma serra, né Serra elétrica Aí eu fui lá E deu uma Uma parada Na copa dela Agora estou esperando Quando Meu filho chegar aqui Para a cidade dele De outra cidade Onde ele está Para me dar uma ajuda Aqui Aí nós vamos cortar O tronco Eu vou mostrar Para vocês aqui Ali está toda a madeira Que eu tirei E aqui está A ditacuja Olha lá Estava por cima Do telhado Agora já ficou Um pouquinho menor Como vocês podem ver Aqui Olha lá Eu fiz uma escora Que ela Na verdade Ela quebrou na raiz É um jacarandá antigo Aqui que já estava seco Há muito tempo Deu uma Uma tempestade Muito forte Aí Não aguentou O bichinho está Caindo mesmo Aí eu já Dei uma Parada ali Na ponta Depois aos poucos Eu vou cortando As pontas A ideia é Amarrar uma corda Ali naquela ponta E puxar Para ele cair Nesse espaço Aqui que eu estou Sem pegar na casa Na minha oficina Vamos ver o que vai dar Depois eu conto Mais para frente Vamos voltar Para o nosso Aeromodelo É o seguinte Antes de começar A marcar o local Dos servos Que eu vou colocar Aqui nas laterais Para o profundor E o leme Eu gosto Primeiro de colocar O motor Depois eu faço Um teste De CG Porque aí Conforme for Eu consigo Eu coloco Eu consigo Colocar o servo Não muito Não precisa Que ele fique Muito aqui na frente Eu posso colocar Mais para trás Se eu ver Que o O peso Está mais ou menos Pendendo para frente Se a gente Coloca tudo Aqui na frente Aqui na frente Já vai motor ESC Vai servos Da asa A própria asa Se eu colocar Muito aqui na frente É capaz de Ficar com muito CG Para frente Então eu gosto Também Eu colocando Ele mais Para trás Aqui É menos Menos arame De lincagem Para chegar lá No destino dele Então eu coloco O motor Vou parafusar O motor aqui Para Para fazer Um peso a mais Eu coloco Mais uma bateria Aqui dentro E um ESC E aí Com a asa Fixada Eu consigo ver Se o CG Está mais ou menos Né O motor O motor está colocado Inclusive ele já pode Ficar aqui Até o final Da construção Ele já está Olha Está com Uma leve A parede de fogo Já foi colada De maneira Ficasse um pouquinho Para a direita Então um grau Dois graus E um pouquinho Para baixo Então Está beleza Tá Aqui pessoal Estou simulando Aqui Eu tenho Essa geringonça Que eu montei Que é para você Ver o balanceamento Dos aeros O asa baixa Normalmente Ele põe ele De cabeça para baixo Para ver Aí tem os pontos Aqui que eu marquei Aqui na asa Que é mais ou menos O ponto do CG E aqui eu estou simulando O que? Eu já coloquei o motor Só para eu ter uma ideia Aqui tem um Paxinho de bateria Mais ou menos No peso da bateria De mil miliamperes Mil e trezentos Que eu vou usar nele E considerando Ainda que vai Vai o trem de pouso Aqui com duas rodinhas Bem leves De EVA Aí eu faço isso Por que? Porque eu quero Definir mais ou menos O local que eu vou Colocar os servos Os servos aqui Então aqui atrás Já estão os servos Então ele está Mais ou menos Ele está O aero está Mais ou menos Equilibrado Então aqui Já estou considerando O peso do um ESC Que vai aqui Na frente E mais as duas coisas Então ele vai Ele vai ter uma tendência A ficar um pouquinho Mais para frente Assim Que é o ideal Para voo Para o CG Então aqui Apenas não tem nada A ver ainda Com o CG Inclusive a incidência Do motor Que eu coloquei aqui Ainda pode requerer Alguns ajustes Eu sempre deixo um pouquinho O motor um pouquinho Para baixo E um pouquinho Para a direita De quem vê o avião Por trás Um pouquinho para a direita De frente Um pouquinho para a esquerda Então Eu já sei Mais ou menos A distância Que eu vou colocar Esses servos Aqui Com relação Ao final Da fuselagem Porque Eu estou com Ideia de colocar Eles o mais Para trás possível Porque aí eu também Diminuo A quantidade De arame Da lincagem E tudo é Diminuição de peso E também fica Mais pertinho Lá do profundone Do leme Que é o caso Daqueles dois servos Que vão lá atrás Já que os outros Vão aqui na asa Então eu estou considerando Já treino de pouso Dois servos na asa Então está mais ou menos Ele está equilibrado Nesse ponto Então quando eu colocar As demais coisas Aqui Ele vai ter aquela Leve queda Para a dianteira Então eu posso Deixar os servos Lá do profundone E leme Bem para trás Que vai ser até bom Porque vai ficar Como eu já repetindo Vai ficar uma Lincagem mais curtinha E consequentemente Menos peso para o aero Aqui aproveitando Já Vou falar um pouquinho Disso aqui Isso aqui Que eu fiz Aqui é feito Com cano de PVC Que tem a finalidade De fazer justamente Balancear o aero Depois que ele está pronto Para achar o CG É muito prático Para aeros pequenos Se bem que isso aqui Por ser de PVC Você pode fazer Até para aeros maiores Depende do tamanho Que você corta Tudo isso aqui Então Ele é muito prático Para você Trabalhar em uma oficina Ou mesmo levar Levar a campo Porque é uma coisa leve Você pode jogar Lá no carro Lá atrás E levar Com você Então a coisa Aqui Ainda dá esse apoio Aqui Para o aeromodelo No caso Do asa baixa E o asa alta Você pode Pode inverter No caso Ou pode pendurar Ele aqui no meio Que ele vai apoiar Do mesmo jeito Tá Então Vamos dizer Que aqui fosse Um asa alta Então você já também Pode apoiar Põe ele aqui Então isso aqui Dá para você Apoiar Mexer nele E com esses dois Parafusos aqui Você sabendo O ponto da asa Que você tem que pôr Basta colocar aqui Para você fazer Aquele ajuste fino Do CG Ou mexer com a bateria Ou colocar um pezinho Na frente ou atrás Ele fica Muito bom No caso do asa alta Nós temos que pôr ele De ponta cabeça Então Isso aqui é uma coisa Muito facinho de fazer Na verdade Ele tem esse meu Aqui como é pequeno Do comprimento Aqui para frente Do pezinho Ele dá mais ou menos 35 centímetros E numa largura De Uma largura Altura aqui de Estou vendo aqui Mais ou menos 35 por 22 Por 22,5 Tá E aqui A altura Vai depender Do aéreo Que você tem Aí Nesse caso aqui Meu Está mais ou menos Em torno de 26 centímetros De altura Então é uma coisa Bem simples Você vai fazer um quadrado De PVC Com esses joelhos Aqui Aqui você vai Ponter Para poder fazer A haste que vai para cima Isso aqui que sobe Pode ser a altura Que você achar melhor Desde que ele não tome Se bem que é muito difícil De tombar Isso aqui E é uma coisa Super leve Eu fiz aí Isso aí ajuda muito Tanto no campo Quanto Ou mesmo aqui Na oficina Depois que o aéreo Está pronto E tudo bem Mais um detalhe Para vocês verem Vamos continuar Agora eu vou fazer A marcação Lá na fuselagem Onde eu vou fazer A furação Dos servos Dos servos E aí A gente faz A colocação Depois vamos Continuar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu conservo no lugarzinho dele aqui Aí o que que eu fiz aqui Eu estou fazendo a Eu fiz a lincagem dessa forma aqui Tá Ela vai Ela vem aqui e faz uma curva para cá Para poder alcançar lá O O profundor, o leme né No caso E aqui é que eu vou colocar aqueles suportes com aquele lacre de nylon é o conhecido aí na gíria em forca gato eu coloco um aqui e conforme for coloco outro aqui talvez só um no meio já seja o suficiente, então aqui vai ficar essa lincagem assim com esse movimento tá então por enquanto é isso agora eu vou fazer o do esse aqui é o do leme, agora eu vou fazer o do profundor o do profundor já vai ficar ao contrário por baixo então a gente vai lá bom aqui aqui como vocês podem ver no caso do profundor não tem muito segredo também porque a gente vai colocar aqui eu fiz a dobra Z e lá vai estar o stopper então você vai ter regulagem então ele praticamente vai ficar reto mesmo o braço do cervo já ficou pra baixo então ele já deu já deu nível aqui né pra chegar aqui ó então aqui ó como a gente pode ver ó aí eu vou 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 inserir aqui o o horn aqui no no profundor né e ele vai ter esse movimento aqui aqui também eu posso pôr aquele enforca gato né pra dar um apoio no no meio do curso aqui do da lincagem então é isso gente agora é cola e e nada mais tá eu vou falar só um detalhezinho aqui da da colocação do cervo né aí eu já mostro pra vocês porque a cola do cervo agora eu vou ter que fazer um corte também aqui pra embutir esse fio aqui por dentro porque ele vai sair lá na vai sair aqui na na parte interna né então eu faço um corte aqui depois dou um acabamento com o próprio vinil amarelo né por cima pra ele ficar embutido aí agora aqui ó aqui é o seguinte eu fiz essa essa ferramenta aqui ó com com um pedaço de arame de aço aqui um cabo de vassoura né e ela é bem fininha bicuda o que que eu vou fazer eu vou eu vou marcar aqui o local que eu quero entrar com o fio lá pra dentro tá então aqui bem abaixo daquela daquela bucha que eu coloquei pra fixação da asa né ele já tá é mais que suficiente aqui ó é um local bom então o que que eu faço eu venho aqui eu faço uma marquinha aqui né faço uma marquinha aqui ó que é onde eu vou fazer fazer uma furação né tá eu vejo aqui por dentro se tá tá saindo bem né aqui eu vou ter que fazer uma furação um pouquinho mais larga né pra poder passar o conector aqui ó aquele é meio retangular né então eu marco aqui e também aí eu já nem preciso marcar do outro lado porque a hora que eu que eu inserir isso aqui ó isso aqui é bem longo né aí a gente faz um furo aqui ó vou fazer até mais pra cá né aí eu vejo se tá no nível aqui ó eu furo vou reto tá aí eu vou ver aqui só se não pegou na bucha né não pegou passou bem do lado aí eu posso ir até o outro lado lá ó já sai do outro lado ó já saiu ó tá vendo aí tá precisa ficar exatamente perfeito mas esse aqui até ficou retinho tá aí já fiz a marca onde eu quero né aí eu vou fazer o vou aumentar esse furo aqui pra poder passar o conector né isso aqui não tem problema gente porque depois depois acaba o acabamento o vinil que vem por cima ó ó agora é só enfiar o conector aqui ó já cabe ó tá vendo então beleza só que não vou usar esse servo não eu vou pegar o servo novo lá né pra pra colocar aqui esse aqui é só um servo pra servir de de amostra né de referência aqui pra fazer os furos tá agora eu vou pegar os servos lá na caixinha na loja né vou lá na loja e aí aqui também ó já fiz um buraco largo tá então aqui eu sabendo aqui ó posição que tá aqui né o servo e o fio né o cabo então eu venho aqui mais ou menos eu faço umas marquinhas aqui só pra saber onde eu vou cortar aqui né depois eu observo o colado eu vou embutir aqui né só umas marquinhas bem discreta pra não estragar a nossa fuselagem né tá eu já sei aqui ó já tem uma reta aqui que é onde eu vou cortar com a régua depois aqui é a mesma coisa aqui a gente coloca o servo lá no lugar aponta lá pro nosso furo né faz as marquinhas aqui pra saber onde vamos embutir o fio e pronto agora é só trabalhar com o estilete aqui fazer o furo aqui tá meio apertado aqui porque eu quero filmar de perto né pra mostrar pra vocês deixa eu pegar lá o estilete ó então agora aqui ó com essa régua metálica aqui eu venho aqui bem no meinho aqui no local que vai vai sair o servo né o fio o cabo nós vamos cortar aqui fazer um pequeno rasgo aqui uma pequena ranhura já é o suficiente ó tá uma certa profundidade pro fio ficar bem embutido né também não vão querer esse fio aparecendo do outro lado a mesma coisa que vem no centro aqui onde o cabo do servo o cabo sai do servo né a gente vem aqui também deixa eu ver se tá certinho aqui mais ou menos mais ou menos na reta aqui ó a própria régua depois não tem tanto problema porque o fio também é flexível né se você errar aqui e fizer uma curvinha que não deve aqui não tem problema nenhum o fio é flexível e aqui nós também lembra que a gente tá trabalhando com o motor com o isopor maciço né então não tem tanto problema quando é deprom 5 milímetros aí de repente você já faz lá dentro né mas aqui isopor maciço não tem tanto problema você furar um pouco a mais né quer ver aqui agora eu vou pegar um servo novo aí só pra gente ter uma ideia aqui aqui tá ó vou usar esse servo aqui 9 gramas né Tower Pro Tower Pro SG90 já é mais suficiente pra um AeroLab tá então o que que eu vou fazer aqui agora gente ó depois a furação dos bracinhos tudo aí eu faço depois né porque já tem já tive esse já tive esse outro servo aqui né então vai ser igual né se bem que esse aqui é outra marca que é o TG9 vou usar o bracinho de lá e vou colocar o stopper lá né então aqui ó o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte eu vou eu vou colocar aqui ó eu passo o fio lá né vamos ver se eu deixar o eu vou colocar o conector lá pra dentro né vamos ver se ele sair tá saindo aqui né dar uma ajudinha aqui com a chave pra chegar lá tem que ser muito delicadamente né pra você não danificar o cabo né aí já saiu lá tá aí quando eu tenho uma certa dificuldade eu pego uma pinça né vou achar minhas pinças aqui peraí vou pegar uma pinça aqui pra puxar ele lá então aqui ó ele já apareceu aqui no lado de dentro então eu venho aqui com a pinça ó seguro ele e puxo ó já tá lá já tá lá entendeu já saiu agora aqui eu venho aqui né eu puxo o máximo que eu posso aí né até a distância que permite eu colocar o servo aqui no local né aí é onde eu vou embutir aqui o o cabo né só que antes eu quero mostrar pra vocês o seguinte o que que eu faço aqui na verdade eu não fico perdendo tempo com aquele mundo de cola de não sei o que cola quente pá 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 se bem que pode ser usado cola quente mas como eu quero que esse avião fique bem leve nem cola quente eu vou usar porque as vezes eu passo assim eu pra não ter problema na hora de retirar o servo né eu quando eu uso cola quente eu passo uma fita crepe em volta e colo ele com e colo ele na cola quente mas com a fita protegendo porque assim quando eu for tirar se um dia eu precisar tirar por algum motivo aí é só arrancar a fita crepe a cola fica nele mas nesse caso aqui eu não faço nem isso não eu pego uma fita aqui ó essa scotch né 3M é uma fita dupla face ela é muito boa tá aí essa meio larguinha aqui ó eu corto um pedacinho aqui e esse pedacinho aqui eu colo aqui na no fundo do servo né mais ou menos o tamanho do ela tem já mais ou menos o tamanho né do fundo do servo aí eu eu só dou uma diminuída se precisar né aí eu colo bem eu falo dessa cola 3M porque ela ela é boa pra caramba viu essa dupla face aqui né aí ó já não solta mais tá agora o que que eu faço eu tiro a fitinha aqui ó e simplesmente não perco nem tempo com cola eu meto o servo aqui no no furo vou ajeitando lá pro fio encaixar né depois ó ele já ficou lá tá ó já não já tá firme a dupla face já segurou ele lá no lugar tá aí depois que eu tiver embutido todo esse fio aí sim eu posso posso dar um pinguinho aqui de cola aqui do lado de fora tá aí onde vai eu eu chego até passar um pedacinho de vinil aqui por cima dessa beirada pra ele ficar preso aí não solta de jeito nenhum tem um avião com isso aqui que dessa forma aqui que já tá há mais de ano aí e lógico tudo a vez você tem que fazer uma uma pequena manutenção né dar sempre uma verificada se se não tem nada descolando no aero né agora aqui ó o segredo é o seguinte eu vou vou pegar até um palito de churrasco de churrasco que é melhor a chave de feira às vezes ela machuca a fiação né aí se a gente tiver esse problema de cortar o fio é outro trabalho que aí você vai ter que tirar de novo porque você já colocou tudo vai chegar à conclusão que o servo eu já tinha que ter testado até o servo pra ver se tá bom que às vezes mesmo novo ele vem de fábrica ele vem vem com defeito mas a gente testa já isso aí é o de menos que eu ainda não colei né não fechei tudo só colei com fita lá com a fita dupla face então aqui ó pronto acabou o fio já tá embutido ó tá e já tá saindo lá dentro tá e lá dentro é o que vai ser ligado lá no receptor as coisas pronto nosso servo já está colocado agora vai faltar o que colocar o a lincagem aqui né no caso do desse lado aqui vai ser do do leme né colar os os horn lá na no lá no leme e o outro horn do profundor e agora vou colocar o servo do outro lado da mesma forma tá gente ó não sai não é firme mesmo tô puxando mesmo só lógico eu não vou puxar pra não destruir mas tô puxando forte ele não vai sair e ele também não faz movimento do lateral ó então ele vai manter porque a hora que eu puser um pinguinho e cola aqui ó acabou aí fixou como diz o outro morreu neve né vou fazer o outro lado já né aí depois eu mostro pra vocês bom aqui ó outra coisa que eu quero mostrar aqui que as vezes acontece aqui o o servo o corte que eu fiz pra encaixar o servo já tá já tá fixado com dupla face né tudo tá o corte que eu fiz pra ajustar o servo né ele ficou um pouquinho ficou um pouquinho o furo né o buraco aqui ficou um pouquinho mais largo que o servo né então pra não ter esse jogo de lado aqui o que que eu faço eu pego um pedaço de deprom ou qualquer outra coisa que você tiver aí mas que seja leve né então eu eu meço aqui um pedacinho corto eu corto ele aqui e vou inserindo lá eu dou uma apertadinha aqui numa das pontas né tá eu encaixo lá ó fica como um calço que tudo você tem que prever se uma hora você for tirar né aí ó só enfiando aqui você vai enxertando aqui essa parte ó acabou fica firme tá pode passar uma colinha de isopor aí que não tem problema também se quiser tá só pra só pra manter pra fixar deixar o servo mais mais estável possível né aí pronto e agora aqui você vai vai fazer vai colocar o vamos fazer o acabamento aqui com o vinil né da mesma cor e e pronto deixa eu ver se o outro lado não ficou também né mas a fita é tão boa dupla face que difícil até de tirar ali do do cantinho ao outro o outro ficou mais justinho né tá então não vai precisar quase nada aqui não vai precisar nada tá ó visto de cima né eu consegui pôr quase igual seria ideal ficar mais bonitinho mas tá bom assim tá bom melhor que nada tá aí estão os dois servos aí né agora agora às vezes você pode dar até um pinguinho de cola cola CA se você não quiser né mas eu eu vou ver ainda o que que eu vou 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 pingar aqui eu acho que eu vou dar dois pinguinhos de CA aqui pronto não sai mais não sai só sai na hora que você atirar mesmo né lógico aqui ó um pinguinho de CA aqui no furo ó furinho pronto pingou um aqui pingou outro aqui é mais que suficiente a própria cola CA já penetra lá né e já vai segurar no lugar do outro lado mesma coisa pinguinho aqui pinguinho acolá pronto deixa deixa penetrar bem né deixa aí penetrando um pouco só não pode pôr cola de CA aqui no 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 deprom que eu inseri lá lá no deprom se quiser pode pôr ou essa cola de isopor aqui ou aquela cola de aquela outra cola de silicone líquido né que é essa aqui que eu mostrei pra vocês né só que vocês encontram aí na papelaria talvez não encontram mas nessas casas de de armarinhos pessoas que trabalham com com tecido ou artesanato essa cola aqui é muito boa ela é tipo uma cola quente mas é fria né então você pode pôr aqui ó eu só não passo cola quente aqui porque não é só por causa do peso é que faz uma meleca aí vai enfeiar um pouquinho nosso nosso aéreo né esperar um pouco esse tubo aqui que tá meio vazio né aí é vou pôr só um pouquinho só pra garantir essa cola aqui ela é ela é bem grossa né parece um mel aí ó um pinguinho aqui em cima do isopor pra ele ficar do deprom que eu inseri aqui né só pra ele ficar isoladinho aqui e dar uma firmeza nele aqui ó se bem que agora eu já vou vou passar a entelagem aqui por cima né pra fazer o acabamento vai vai sumir ó o CA aqui ó já já tá quase segurando é só isso gente ó só um pinguinho aqui e acabou tá mesmo assim ó isso aqui cola de cola quente também ó isso aqui é fria outro lado acho que nem vai precisar né um pouquinho aqui só pra pra preencher o cantinho aqui essa cola aqui depois de endurecida né ela fica ela fica durinha e quebradiça então ela não vai ter problema na hora que você vai tirar não é aquela coisa que vai destruir tudo sabe então agora é só aguardar a coisa ficar bem fixa mais fixa aqui né o CA já deve ter secado cola instantânea né é pode pôr também um pouquinho de de quem quiser né que tiver segurança pode pôr mas não precisa não pode pôr eu falo a hipóxia aqui mas eu não eu não colocaria não vai enfeiar tudo aqui vai lambuzar tudo isso aqui ó já tá mais que suficiente vai pegar lá um pedacinho do vinil né que sobrou amarelo e cobrir isso aí aqui agora já cortei umas tirinhas do vinil né depois eu vou passar deixa a colinha já secar bem né aí eu vou passar o ferrinho tal tudo aquilo lá de novo tá agora aqui a gente vem aqui ó tira faz o acabamento aqui ó e é bom que fica essa tirinha aqui ó porque quando você precisa uma hora você precisa tirar o servo é só descolar essa parte aqui ó ele desaparece quase tá vendo fica uma marquinha sempre mas normal né lá no céu ninguém vai ver pronto agora aqui ó eu tenho umas tirinhas menores aqui ó pra dar uma firmeza no servo aqui ó pra dar um acabamento eu corto um pedacinho aqui e passo lá também é isso aí minha gente boa aí o servo já tô testando aqui já fixei ó tudo normal os dois tão funcionando bem então a gente vai continuar agora aqui ó vamos terminar o nosso episódio de hoje que já é tarde já tá de noite eu tô super cansado que a árvore aí deu dor de cabeça hein deu um trabalhão lá em cima do telhado agora a gente vai pro próximo episódio deixa eu virar aqui pra nós pra vocês me verem né melhor tá então o que nós vamos fazer agora esse é o final do oitavo episódio da nossa série construindo um aeromodelo com material descartado hoje nós fizemos a instalação dos servos do profundor e do leme né como vocês viram agora é simples não tem muito o que mostrar mas é mais a lincagem né então no próximo episódio a gente dá essa termina essas partezinhas finais aí que que vieram né que eu tô até com uma toquinha aqui hoje ó por causa que o frio tá demais vocês precisam ver agora é o seguinte a gente termina no próximo episódio aí esses esse finalzinho aí que sobrou e vamos partir pra colocação dos servos da asa né e o que mais der pra fazer a gente faz no próximo episódio tá gente muito obrigado por enquanto pela sua audiência né por estar curtindo aqui o nosso canal dê um gostei aqui no vídeo aqui embaixo como sempre curta a nossa página lá no facebook o Amaritaca Aeromods dê uma procurada lá que vocês acham digita Amaritaca com K Aeromods né e vocês vão achar lá a página com várias fotos várias opções de 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 aéreos várias peças alternativas tá minha gente então obrigado mais uma vez esse é o canal Ciranda Vida eu sou Douglas França roda Ciranda vamos pro próximo aéreos aéreos Tchau